Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje era o top 3, que agora vai virar o top do mês, que eu vou acertar essa bagunça aqui, que antes o nome desses vídeos aqui que eu gravava todo mês para vocês era top 3 e eu falava das três coisas que eu mais usei, mais assisti, mais ouvi, coisas que valem a pena serem indicadas, que eu indico para os meus amigos no WhatsApp? Pois é, então eu juntava essas coisas e dessas coisas eu selecionava três para gravar o vídeo aqui para vocês, mas aí depois eu passei a falar mais de três coisas no vídeo e aí ficou top 3 só no nome, mas eu falava mais de três coisas, então resolvi acertar essa bagunça toda e o nome desses vídeos vão ser top do mês e aí eu vou falar mais de três coisas, vão falar das coisas que eu acho que valem a pena serem indicadas, porque é isso, às vezes eu ficava aguardando de um mês para poder falar no outro, para poder dar três e aí ficava naquele desespero de escolher só três coisas, então vamos levar isso aqui de uma maneira mais leve, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero indicar aqui é o personal blender, quem me acompanha lá no Instagram tá cansado de ver eu preparando esse shake todo dia de manhã, claro que eu não mostro todos os dias lá no Instagram, mas de vez em quando eu tô mostrando lá e aí eu faço nesse personal blender, que gente, isso mudou a minha vida, mudou o meu café da manhã porque ele é muito prático, ele quase não suja nada, você bota ali, ó, eu vou dizer uma das receitas que eu costumo fazer, que é a que eu tenho feito no momento, eu já falei do personal blender aqui no canal e aí eu dei uma receita lá, então hoje eu vou dar a receita atual. O que eu tenho feito no café da manhã é o seguinte, eu coloco uma banana congelada ali dentro, picada, coloco uma maçã também congelada e aí eu coloco água até cobrir as frutas, coloco um scoop cheio de whey protein, de chocolate e aí eu coloco ali, e aí eu troquei o adoçante pro stevia, aí a galera agora vai pirar, mas enfim, gente, é isso eu coloco 20 gotas do stevia, não sei nem se fala do ou da stevia, enfim, coloco 20 gotas ali, fecho bato tudo no personal blender, depois eu abro e boto um pouco de canela, misturo com a colher e olha gente, isso fica bom demais! E aí, o que eu gosto do personal blender é a praticidade dele porque o próprio copo que você bate tudo ali, é o próprio copo que tu toma, então é menos uma sujeira é menos uma parada pra te dar mais trabalho ali de manhã, com aquela coisa do copo do liquidificador e aí lava copo, faz não sei o que, enfim, faz tudo ali, muito bom, então vale a pena indicar e por isso eu tô indicando aqui pra vocês. Segunda coisa que eu quero indicar é um seriado que eu assisti que ele se chama Bom Dia, Verônica, é um seriado que tem na Netflix e o seriado é brasileiro e aí a gente começa a desmistificar e desconstruir aquele preconceito que a gente tem com o seriado brasileiro não vem dizer que não, que eu sei que tu tem também, e aí, cara, esse seriado é muito bom é um seriado policial e ele conta a história da Verônica, que é uma escrivã em uma delegacia de polícia de São Paulo e aí ela presencia um suicídio, uma mulher se suicida dentro da delegacia e aí ela fica tão chocada com aquilo que ela resolve, por conta própria, resolver dois casos relacionados à mulher e aí ela pega e vai por conta própria pra resolver esses casos e assim, é aquele tipo de seriado que vai dando uma raiva do caramba, sabe? Que você vai vendo e a gente vai vendo quanta injustiça, quanto pouco caso e uma coisa é a gente ver isso de filme americano, que pra gente às vezes parece um pouco longe e na verdade a gente não sabe se aquilo é uma ficção ou se aquilo é a realidade e aí a gente assiste isso num seriado brasileiro, onde a gente conhece como é a nossa polícia, a nossa política a gente começa a se identificar e ver que aquela história não é tão de ficção assim que aquilo, de fato, a gente já viu coisas parecidas no nosso ciclo de amizades então assim, dá aquela indignação cara, o seriado é muito bom só que assim, ele é aquele seriado, ele tem uma pegada bem forte de suspense eu fiquei até espantado porque eu acabava de assistir o seriado, sabe? meio com peso, com falta de ar porque não é um suspense por ser suspense a história é uma história muito pesada é uma história pesada, não é nada de terror, mas enfim é um suspense e é uma história muito pesada e aí se você gosta desse estilo de seriado policial com história pesada, vou repetir aqui porque é pesado sim vai lá assistir que tu vai curtir Bom Dia Verônica e uma notícia boa foi confirmada a segunda temporada não tinha como não ser, gente o seriado é muito bom eu terminei de assistir e eu falei esse seriado vai ter segunda temporada então, cara, assiste Bom Dia Verônica na Netflix terceira coisa que eu quero falar aqui que eu usei muito esse mês e eu vou usar muito nos próximos meses é esse short aqui é um short branco gente, esse short vou deixar passando uma foto aí do lado que vai ficar melhor esse short aqui ele é um short que veste muito bem ele é confortável e ele é muito versátil dá pra você usar com vários looks diferentes pra várias ocasiões diferentes e assim, gente ele era a peça que estava faltando no meu guarda-roupa e eu fiquei assim no dia que eu comprei eu fiquei na dúvida se eu comprava ou não comprava mas, gente foi um ótimo negócio que eu fiz então, tô aqui pra indicar se você fica meio com medo de colocar o branco nos seus looks no seu guarda-roupa de sujar e tal gente, sujou lavou, tá novo então, não tem que ter esse medo de usar a roupa branca não inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como você deixar o branco das suas roupas brancas eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado vai lá que aí a sua roupa vai ficar branca e não vai ficar encardida esse short aqui, eu acho que eu já lavei ele umas duas ou três vezes e ele continua branco e vai continuar porque essa dica que eu dei lá naquele vídeo, ela é infalível eu vou até deixar o link desse short aqui no primeiro comentário fixado caso vocês queiram, tenham gostado dos looks que eu deixei passando aqui do lado vocês viram a versatilidade caso vocês queiram comprar o link tá aqui no primeiro comentário fixado outra coisa que eu quero indicar aqui é uma música a galera que me segue aqui há muito tempo sabe que eu sou fissurado em música eu sou movido à música eu acordo ouvindo música e eu durmo ouvindo música e as letras das músicas falam muito comigo e assim, são coisas que, sabe, às vezes me dão insights são coisas que me dão um sacode e esse último mês eu passei por algumas coisas na minha vida que, gente, sério, eu tava numa situação muito complicada e o Spotify me indicou essa música eu tava ouvindo e não tem quando você termina de ouvir a playlist que você monta no Spotify aí o Spotify começa a te indicar algumas músicas baseadas baseadas nas músicas que você ouve, né que você costuma ouvir e ele me indicou uma música que se chama História da Isadora Pompeu e essa música, ela foi como uma mão, sabe uma mão que veio assim e me tirou do fundo do poço me tirou da escuridão que eu tava e ela, sabe, me fez acordar pra vida e eu tô até com a letra aqui no computador na minha frente e eu vou ler o trecho da música que causou essa mudança em mim naquele momento que a letra é de seguinte e de repente perdeu a força e o grito é tudo que consegue sair da sua boca e o medo bate, mas não disfarce grite pra quem consegue te ouvir não se cale, siga em frente o mundo gira e tudo volta diferente gente, essa letra pra mim na hora eu falo e eu fico, já começo, sabe ficar até meio mexido porque no momento que eu escutei essa letra eu tava numa situação que sabe quando você se vê numa situação que você nunca achou na tua vida que você estaria? era exatamente assim e tava me sentindo perdido sem força, sem saber o que fazer pra onde eu ia se eu guardava aquilo pra mim ou se eu falava aquilo pra alguém e a parte da música que fala que quando o medo bate que não é pra gente disfarçar que é pra gritar pra quem consegue ouvir a gente e sabe, essa parte da música me fez parar e pensar eu falei, não, peraí tem algumas pessoas à minha volta eu consigo pedir ajuda eu consigo falar eu não preciso guardar isso dentro de mim sabe, se eu só eu só consigo gritar mas que eu grite pra quem consegue me ouvir e foi onde eu fui buscar ajuda sabe, fui conversar com algumas pessoas e aquele momento que eu tava vivendo começou a clarear eu comecei a ver as coisas com uma perspectiva um pouco diferente e eu já vou até emendar aqui na outra coisa que eu quero indicar que é fazer terapia se você não faz terapia nunca fez terapia e você entende que sabe, você às vezes precisa de algumas coisas sabe, pra você entender melhor o que que tá acontecendo na tua vida ou se entender, sabe entender a sua cabeça às vezes a gente tem muito orgulho a gente tem muitas coisas a gente acha que a gente já fez outras coisas a gente acha que a gente já fez demais e sabe eu não sei nem se eu vou conseguir ser tão claro pra vocês mas a minha sugestão pra você que às vezes tá num momento de sabe, num momento se sentindo um pouco perdido na vida ou aconteceu algum trauma alguma coisa muito grande com você cara, procura um terapeuta porque ali é um lugar que você pode conversar é um lugar seguro é um lugar onde você pode se abrir expor todos os seus sentimentos expor todos os seus pensamentos porque a pessoa o terapeuta que tá ali do outro lado te ouvindo ele tá de mente e coração aberto ali pra você ele não vai te julgar ele não vai te criticar ele vai te ajudar a se entender ou a entender toda aquela bagunça que tá acontecendo à sua volta e aí essa é a minha dica minha última dica é façam terapia às vezes a gente acha que a gente passou por alguns traumas na nossa vida às vezes traumas de infância de criação ou de escola ou algum tipo de bullying gente, qualquer coisa às vezes a gente acha que a gente já passou por isso a gente superou isso é uma coisa resolvida na nossa vida quando na realidade não essas coisas estão ditando os nossos comportamentos e essas coisas estão causando elas estão fazendo um reflexo dentro da gente e isso tá se transformando em atitude em ação e às vezes a gente não para e não presta atenção nisso e a gente começa levando a vida na correria de trabalho na correria de faculdade de escola e a gente não para para olhar para dentro e ver as coisas que estão desconstruídas as coisas que estão o desconstruído que eu tô dizendo aqui são as coisas que estão destruídas melhor dizendo são as coisas que estão destruídas dentro da gente que a gente precisa reconstruir para você de repente pode ser reconstruir sua autoestima reconstruir sua confiança reconstruir o seu amor próprio reconstruir os seus valores às vezes a gente perde os nossos valores por conta de por conta da vida por conta da sabe dessa pressão que a gente sofre às vezes a gente vai sendo levado e às vezes os nossos valores são corrompidos e às vezes você ter uma pessoa onde você consegue colocar tudo para fora e a pessoa te ajudar a reorganizar essas coisas dentro de você isso vai fazer muita diferença você pode ter uma vida muito melhor da que você tá levando eu digo isso sem medo eu tenho levado uma vida muito melhor depois que eu comecei a fazer a terapia então por isso eu tô aqui me expondo e indicando isso pra vocês cara fazer terapia isso não tem problema nenhum isso não te torna melhor e nem pior do que ninguém se você assistiu esse vídeo até o final comenta aqui embaixo mente aberta que eu vou saber que você assistiu até o final e me dê essa moral que isso me ajuda muito vocês comentarem os vídeos aqui assistirem até o final curtirem também claro compartilharem beleza então é isso a gente se vê no próximo vídeo tchau